O amor de vocês é um amor bastante sincero, bastante forte e bastante consciente também. A partir do amor de vocês e para que de fato esse amor possa cada vez mais, não apenas estar presente, mas ser de fato força para vocês. I'm just here for the ride. And I never thought I'd have a chance to fall into a slowdown. Still I fail to see why she just chose me, but I'm here for the ride. Abraçando o matrimônio, vocês vão prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL